O mundo quer desfigurar O mundo quer desfigurar O mundo quer desfigurar O mundo quer desfigurar Ouvir sua voz me dizendo assim A tenda eu fiz E é o seu coração É só viver pensando em mim Imagem e semelhança Onde eu quis morar Se move o meu corpo E bebe o meu sangue Em mim Pode se transformar